A opinião sem medo Por que está rachando o bloco de oposição na Paraíba? De repente, não mais que de repente, aquela unidade das oposições, os três grandes partidos que prometiam encurralar e derrotar Ricardo Coutinho, começam a rachar. Mas por que? Não há interesses comuns? O partido de Cartacho, o partido de Cássio, o partido de Maranhão? Por que rachou? E aí eu começo a encontrar as causas. A primeira delas é que é gente demais desses três partidos para tomar uma chapa. Alguém vai sobrar. E esse que pode sobrar começou a chiar. E aí quem? Romero, do partido de Cássio. Ele percebeu que nesse pacote eu vou ficar de fora. Eu sou prefeito da maior cidade. Nenhum cargo de deputado federal eu vou poder ocupar. No caso, para a mulher dele, ele chiou. Começou a jogar terra no ventilador. E aí os outros partidos, o PMDB, que não tem nada de bobo também. Epa, paraí. Se Romero está chiando, nós vamos aqui chiar também. Cada um para o seu lado. Mas ainda é cedo. Eu acho que esse racha das oposições ainda pode ser contornado. Mas, pragmaticamente, sabe por que esse racha ocorreu? Todos começaram a estimular a candidatura de Cartacho. É um nome novo, bem eleito na capital. E Cartacho aceitou a parada. Começou a circular. É convite para todo canto do Estado para conhecer Cartacho. O administrador de sucesso. E aí, vem ciúme de ouro. Todos ficaram com medo. Se a gente não cortar as asas de Cartacho, agora, o voo dele pode ser impedido. Porque a popularidade está crescendo. E aí, o próprio PMDB diz, Epa, segura, Cartacho pode voar e nem precisar mais da gente. E aí, também, Romero e outros tucanos, todos com medo de Cartacho. Mandaram Cartacho voar e, de repente, querem cortar as asas. Esse é o motivo principal da implosão temporária do bloco das oposições. E aí, Cartacho vai chiar, vai reclamar. Não, Cartacho é mineiro. Todo mundo tem direito de se lançar candidato. Agora, se for para uma pesquisa agora ou mais na frente, Cartacho ainda é o nome mais preferido e disparado. Quanto à briga de Romero e Cássio, Tem cara de teatro. Só o tempo vai dizer se é ou não é. Agora, Recompor essa oposição não é fácil. Porque Ricardo também está por baixo, Minando esta intenção de unidade dos três contra ele. Ele quer roubar um desses grupos, Ou Cartacho ou o PMDB. E ele ver Cássio como seu adversário para 18. Pelo Ciberudão, Esta é a minha opinião.